Meus queridos alunos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa querida e amada, disciplina de Concreto Armado 1, ou Concreto Amado, que alguns chamam. Vou fazer uma pequena chamada aqui de quem está com a gente hoje. Está aqui o Alexandre, o Antônio, Carolina, Fabiana, Felipe, Felipe Augusto, Felipe Linus, Francisco, Gabriel, Gustavo, Henrique, Henrique Coimbra, Henrique Ferreira, José Jeová, Leonardo, Louie, Lucas, Lucas Silva, Marcela, ô Marcela, seja bem-vinda também, Maria, Mariana, Micael, Nayara, Pedro, Rafael, Rafael e Renan. Nayara, você no outro dia foi lá com o seu UB, né? Deu tudo certo lá, né? Com o Fred, né? Deu tudo certo, professor, deu tudo certo. Vocês conseguiram entrar de boa? Aham, a gente deu o nome lá na recepção, né? E aí o laboratório estava liberado para a gente usar. Ah, ótimo. Mas vocês tiveram que solicitar a entrada antes ou só entraram? Só para saber. Não, a gente teve que solicitar antes. Hum, beleza. É um bom saber. Ah, que bom. Mas sozinhos ou precisou de algum outro professor para solicitar? A gente solicitou para o coordenador. Tá, beleza. Hum, que bom, que bom. Bom, então é isso, gente. Quando vocês precisarem ir ao seu UB, né? Fazer algum encontro, etc. A Nay foi lá esses dias, né, Nay? E basta, aparentemente, solicitar aí que eles conseguem lá. Tá direitinho, tá, gente? Quando nós aplicamos a prova no outro dia, foi tudo tranquilo, né? Alguém pegou Covid aí daquele dia? Não, né? Só para saber. Tá. Só por curiosidade, né? Foi tranquilo, né, Nay? Ótimo. Bom, meus queridos, eu acho que na aula passada, a gente calculou um exemplo de momento resistente para vigas duplamente armadas, e a gente começou o nosso assunto sobre vigas tedes, né? Então, pessoal, só para relembrar aqui rapidamente, né? As estruturas de concreto armado, elas são todas estruturas que são homolíticas, né? Ou seja, elas são concretadas em conjunto. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Beleza. Isso quer dizer o quê, professor? Que tanto as nossas vigas, né, quanto lajes, quanto pilares, eles são todos íntegros, né? Integrados ali em conjunto com o material, beleza? E o que acontece? Em sistemas de lajes maciças, pessoal, a gente tem lá a distribuição sempre vindo das lajes, ela se encaminha, né, e radia as forças para as nossas vigas, e as vigas, por fim, né, distribuem aquelas forças para os pilares, que os pilares vão jogando as forças para baixo, tá? A transição e a distribuição de forças, né, entre a estrutura vai estar relacionada a vários quesitos, né? A geometria, né, tamanho dos membros, né, resistência, vinculações, etc. Ainda nesse tópico, pessoal, a gente viu que em determinadas aplicações, a gente pode ter ali a nossa laje de concreto contribuindo com as resistências das vigas, beleza? Na aula da turma de manhã, eu abri aqui um programinha do TQS, para mostrar para vocês uma consideração disso, né, que o TQS faz. Então, quando que a gente deve, professor, considerar, né, a laje como um elemento resistente, né, para cooperar com a viga? Bom, a gente pode considerar quando a gente tem falta de momento resistente, tá? Então, aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um edifício, que ele é um edifício que vem padrão no TQS, tá? Ele vem aí um modelinho já lançado, olha que bacana, né, para mostrar, basicamente, algumas ferramentas, né, do TQS. E aqui é um prédio pequeno, né, são três pavimentos, né, quatro níveis, aqui em cima tem uma caixa d'água, tudo bem? Aqui, ó, se você observar, nós temos na laje de cobertura, né, uma laje nervurada. Vocês vão aprender a calcular isso aqui comigo na próxima disciplina, o concreto 2, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, lajes maciças, beleza? E aqui a gente tem laje maciça até, ó, em balanço, ó, sem borda de viga, beleza? Vou fechar aqui, vou abrir a nossa planta de forma. Professor, o que é uma planta de forma, tá? Gente, a planta de forma, ela é uma planta, tá, uma planta, como se fosse uma planta baixa, só que mostrando a forma, tá, da estrutura. Tanto a sua forma, quanto a forma dos elementos, tudo bem? Então, aqui, isso aqui é uma planta vista de cima, tá? Aqui a gente tem uma viga V1, que ela vai ter aí, ó, 14 por 35, então, 14 centímetros de espessura por 35 centímetros de altura. Aqui é o pilar P1, ele vai ter 35 centímetros por 14, beleza? Aqui a gente vai ter uma laje maciça, armada em duas direções, tá vendo? Direção Y e X, cuja espessura é de 10 centímetros, beleza? Se nós formos ver aqui essa nossa estrutura em 3D, ó, é assim, tá? Então, a viga V4 aqui, 14 por 30, pilar, né? Beleza? E aqui, pessoal, que interessante, né? Vamos pegar essa viga V3 aqui, ó. Estou ensinando vocês a lerem mais ou menos um projeto de estruturas, tá, meus queridos? Então, essa viga V3, pessoal, você perceba, né? Ela está conectada entre o pilar P7 e ela vai até o pilar P9, tá? Ela é uma viga que a gente chama de viga contínua. Por quê, professor? Porque ela passa do P7, passa pelo P8 e P9, tá? Entre o P7 e o P8 a gente tem o primeiro tramo da viga, que a gente vai chamar isso aqui de primeira parte da viga, a primeira seção dela. E aqui o segundo tramo, né? É entre o pilar P8 e o P9, tá? Você pode observar o seguinte, olha que interessante, né? Essa viga V3, pessoal, ela tem 14 por 50. Então, ela tem 50 centímetros de espessura. Depois que ela passa do pilar P8, ó, ela está com 35 centímetros. Capiche? Todo mundo entendeu? Beleza? Tá, professor, e daí? Isso daqui é uma viga retangular, correto? Ela é uma viga retangular. Mas se o TQS perceber que esta seção aqui, ela não dá momento resistente o suficiente, ele vai considerar uma viga retangular. Uma viga T, perdão. Então, vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Olha o detalhamento que o TQS fez, ó. Tá, então aqui a gente está na nossa viga V3, perceba, né? O primeiro tramo entre o P7 e o P8, ela é maior do que o segundo tramo entre o P8 e o P9, tá? Perceberam aqui a diferença? Tá, professor, e daí? E aí, observe aqui, a gente tem um corte AA, né? Indicando aqui que é uma viga retangular, né? E aqui a gente tem um corte BB, indicando uma viga T. Ah, professor, entendi. Ou seja, por que ele considerou a viga T aqui? Olha que interessante. Porque era a viga menor, né? Provavelmente essa viga menor aqui não tinha resistência suficiente. Aí ele considerou as contribuições das lajes, né? Maciças ali. Bacana? Beleza, pessoal? O que a gente está aprendendo aqui nesta disciplina, né? A dimensionar essas armaduras aqui, ó. Duas bitolas de 16, três bitolas de 10. Aqui na nossa viga T, ó. Tem três bitolas de 10, duas bitolas de 10. Neste primeiro momento da disciplina, o que a gente está fazendo? Pega-se a viga, pega a região de maior momento, Dimensiona a seção transversal. Uma vez que a gente dimensiona a seção transversal, a gente vai fazer o detalhamento, ó, da armadura longitudinal, ó. Tá? Então eu mostro, ó, até qual, até que distância, né? Esse ferro nosso, né? Essa barra de 16 vai avançar. Geralmente está associado com diagramas, ó. Tem aqui o meu diagrama de momento fletor. E aqui. Aí a gente separa por linha, ó. E traceja exatamente onde que as nossas armaduras vão estar. Isso aí a gente vai ver na unidade 8 também, em concreto 2. Legal, meus queridos. Bacana. Posso avançar? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar. Eu estou aqui. Deixa eu escutar vocês. Tá bom? E aqui, pessoal, a gente vai fazer hoje um exemplo indicando esses tipos de flexão. Na aula passada nós vimos o quê? As vigas T, pessoal, quando elas estão nos apoios, né? Elas vão ter uma flexão aí negativa. Ou seja, a nossa mesa, né? Vai estar fissurando. E, consequentemente, a parte inferior é que trabalha com compressão. Já quando a gente tiver uma flexão positiva, no meio do vão, aí a gente vai ter naturalmente, né? A fissuração na parte de baixo, que é onde eu traciono, compressão na parte de cima. Bacana? Bom, acho que foi aqui, né, pessoal? Acho que o slide que a gente interrompeu na aula passada é aqui que a gente começa, então, hoje. Bom, essa imagem aqui, meus queridos, está basicamente mostrando como é que é a distribuição de forças dentro de uma viga T, tá? Que ela está ali interrompida a metade do seu vão. Ué, como assim, professor? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, tem um apoiozinho, tá vendo? Suporte, né? E aqui, midspend. Midspend significa meio do vão. Então, essa viga aqui, pessoal, ela é simétrica, né? Se você copia ela para frente, ela está aí o comprimento dela inteira. E aqui está achurado, né? Está negrito aqui indicando, né, que é um corte, tá? Bom, o que tem, professor, esta viga aqui? Bom, gente, quando a gente está calculando, lembra, vigas simplesmente armadas? Que a gente vai ter ali a nossa força de tração na armadura tracionada. E na região de concreto, a gente vai ter a nossa força de compressão, tá? E aí a gente faz aquele nosso simplificação do diagrama parábola retângulo, perfeito? E esse aqui, pessoal, está mostrando para a gente qual que é a adição de força de compressão que as abas da nossa viga ter vão nos proporcionar. Ah, entendi, professor. Então, perceba, né? Essa extremidade aqui, que é uma parte da nossa mesa, ela também vai dar uma força de compressão. Então, por isso que o nosso momento resistente é maior, porque a viga, no topo dela, a gente vai ter uma maior largura para acomodar mais força de concreto. Você deve ter observado também, né, que essa força de compressão, ela cai, ó, ao longo do comprimento. Ué, professor, como assim? Olha que interessante, né? Essa força de compressão aqui, pessoal, ela vai ter que ter um determinado limite, né? Porque se a minha laje fosse gigantesca, essa força permaneceria constante? Não, né? Antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas curiosas. A força de compressão, quando eu pego o diagrama do corpo rígido apenas de uma aba, observe, né? Eu estou comprimindo aqui, vão transferir, né, por dentro da minha seção transversal um fluxo, né? Um fluxo de tensão. Perceba? Esse fluxo de tensão, pessoal, ele vai estar em equilíbrio. Então, numa extremidade, ele vai empurrar, né? E na outra extremidade, ele vai tracionar, né? Indicando o equilíbrio, né? E aí, como ele está empurrando, aparecem forças de cisalhamento contrárias, que é a nossa tensão ali, o nosso fluxo de tensão de cisalhamento, tá? Então, é isso aqui que acontece na nossa viga, quando ela está sendo flexionada. Esse par de forças que acontece na seção transversal, ela se dissolve, né, em relação à mesa, e ela vai transferindo as forças, né, para o centro dela. Beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, né? Por que essas forças vão diminuindo, né? Porque o momento fletor, né, pessoal, também diminui quando chega o próximo do apoio, né? Ah, verdade, professor. O meu momento fletor, se for uma viga simplesmente empurrada, ele vai caindo, né? Ou seja, aquela binária de forças, tração e compressão, também cai, né? À medida que a gente se aproxima do apoio. Então, basicamente, é isso. E aqui, pessoal, mostrando a nossa simplificação de cálculo que nós fazemos. Ué, como assim, professor? Aqui você pode ver claramente que existem forças de compressão que estão mais maiores, né, próximas à viga, e quando elas se afastam da viga, há uma diminuição, ó. Observe. Então, existe aqui uma certa variação desta força, né, que pode ser acomodada. Imagina se a gente tivesse, por exemplo, né, uma... um conjunto de vigas que estão muito próximas umas às outras, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Você tem a viga, aí depois você tem outra viga, e depois você tem outra viga. Tá? Vocês conseguem observar que esse exemplo aqui, vou botar aqui a seção em A, ela vai ter mais resistência do que a seção em B? Todo mundo tá observando, né? Ah, entendi, professor. Por quê, né? Porque a distância entre essas nervuras, ó, pessoal, essas nossas vigas, ela é muito grande, né? Então, aquela força de compressão que vai surgir aqui, ela vai praticamente, né, morrendo, né? Ali até chegar no meio do vão. Isso quer dizer que, tipo, essa força de contribuição, ela vai estar associada a um comprimento, que a gente vai chamar isso aqui de comprimento, é... BF, né? Comprimento da mesa colaborante. Isso daqui é só uma simplificação que a gente faz, ó, pra que a gente consiga calcular. Isso daqui, acho que basicamente é a única coisa confusa, né, das vigas T, né? O restante é tudo tranquilo. Tá aqui, ó, pessoal, nossa mesa colaborante. Então, ao invés da gente tentar estimar, né, a variação de forças ali na seção transversal, né, a gente faz apenas uma adaptação, ó. E aí a gente despreza, né, em determinado comprimento aquela força e a gente só aplica elas na nossa mesa ali próxima à viga. Bacana? Aqui estão imagens, né, dos tipos de flexão que nós podemos ter, que nem a gente havia falado na aula passada. Se nós temos flexão positiva, a gente vai ter ali a parte superior da viga sendo comprimida e a parte inferior tracionada. Se a gente tem uma flexão negativa, pessoal, aí a gente vai ter a parte inferior da viga sendo comprimida e a parte superior sendo tracionada. Quando isso acontece, né, meus queridos, só para lembrar, aquele alfa, né, alfa C lá, ele vira 0.8, né, que a gente havia comentado sobre isso há um tempinho atrás, ó. Tá, então, quando a nossa viga T está invertida, né, que a gente vai fazer um exemplo hoje disso, aí vira 0.8, tá, só para a gente recordar, nesse caso aqui. É aqui, beleza. Tá bom? E aí, dentro da flexão positiva, a gente tem essas duas possibilidades ainda. Se a nossa linha neutra, ela passa por dentro da nossa mesa, a gente vai dimensionar essa viga aqui considerando o quê? É que a parte de baixo, inferior, né, não faz diferença, né, o concreto vai fissurar. Então, a gente pode calcular isso aqui como sendo uma viga T falsa. A gente chama isso aqui, por que é falsa, professor? Porque a gente dimensiona como se fosse uma viga retangular. diferente dessa aqui do lado. Essa aqui, a gente vai ter uma viga T verdadeira. Quando a nossa posição da linha neutra, ela vai estar contida na alma, tá, na nossa viga. Neste caso aqui, aí a gente vai calcular como sendo uma viga T mesmo. Vamos desenhar aqui, pessoal, essas duas informações que eu acho importante. Então, quando a gente tiver aqui a nossa flexão positiva, né, nós teremos aí duas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês como calculou, já é relativamente tranquilo. Então, a primeira possibilidade, né, a gente vai chamar isso aqui de viga T falso. Com a nossa posição da linha neutra, o X, ele está menor ou igual, né, à altura da nossa, espessura da nossa mesa. Então, o HF aqui. Tudo bem? Neste caso aqui, a gente vai calcular a viga como sendo uma viga retangular. Porque tudo aquilo que estiver abaixo da posição da linha neutra, eu literalmente desconsidero. Ah, verdade, pessoal. Diferente da outra possibilidade que nós iríamos ter, que é quando a nossa linha neutra, ela intercepta a alma, a viga. Então, a gente vai ter aqui a nossa posição da linha neutra. Vou botar em azul para diferenciar. Está aqui o nosso X e aqui a nossa espessura da mesa. Neste caso aqui, a nossa posição da linha neutra é maior do que a espessura da mesa. A gente vai dimensionar isso aqui para ser uma viga T mesmo. Viga T verdadeira. Tá, professor, e como é que a gente dimensiona uma viga T verdadeira? É relativamente simples também. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos supor que a gente tenha aí uma viga que a linha neutra passou exatamente entre a nossa alma. botar aqui mais ou menos. Tudo bem? Então, a gente tem esta região aqui sendo comprimida. Esta espessura aqui é a nossa espessura da mesa colaborante, que eu vou mostrar para vocês como calcular. Este aqui é o nosso BW. Esta aqui é a nossa altura total. Aqui é o HF. Então, basicamente, gente, o nosso... Vou botar aqui, ó. MRD total. Ele vai ser igual. E fisicamente, a gente vai literalmente dividir esse problema. A gente vai dividir as duas partes da nossa mesa. E a gente vai somar com a parte, ó. Que interessante, né? Da alma ali que contribui. basicamente é isso. Isto aqui foi feito só para facilitar o equacionamento, tá, meus queridos? Porque isto aqui é relativamente simples de calcular. Vou separar aqui em dois tipos de armadura para vocês entenderem para ficar mais fácil. AS1. Vou botar aqui um AS2. Aqui vai ser o AS2. e aqui o AS1. Esta região aqui maciça, a gente vai ter uma força, né? De concreto associada a essa. Força de concreto 1. Ela vai ser associada à espessura, né? A largura dele, HF, multiplicado pela essa área que é o BF menos o BW. Faz sentido? O nosso braço alavanca, ó, vai ser essa distância aqui. Ela vai ser dada basicamente, né? O D1 aqui pela altura total, né? Menos a espessura da mesa dividido por 2. Já a outra situação vai ter aqui a força, ó. Força é FC2. Ela é a espessura que é o BW. E o braço alavanca aqui, a gente vai considerar a nossa altura de X, ó. Beleza? Então, a gente vai ter aqui o D2. Esta aqui é a distância Z2, na verdade, né, professor? É o Z2. Vai ser dada por D menos λx. Pronto. Aqui o Z2. E aqui o Z1. Beleza. Tá, então, tá aqui. Isso aqui está tudo no slide, tá, gente? Mas eu só estou desenhando para vocês. Vou chamar isso aqui de MRD1 e aqui vai ser o MRD2. Então, aqui, consequentemente, o momento resistente total, ele vai ser igual ao MRD1 mais o MRD2. Quais são os desafios, professor? Calcular a posição da linha neutra do segundo caso. E é outro desafio calcular a largura, né, efetiva, que eu vou mostrar para vocês como usar agora. Bom, a nossa largura da nossa mesa colaborante, pessoal, esse BF, ele vai estar muito associado ao tipo de problema geométrico que a gente tem. Como assim, professor? Se você tem uma viga de bordo, você calcula de uma forma. Se você tem uma viga simétrica, né, no centro, também se calcula de outra forma, né? Fundamentalmente, o BF, pessoal, ele vai ser o somatório da espessura da viga, faz sentido? Mais uma distância chamada B1 e uma distância chamada B3. Essa aqui, provavelmente, é a parte mais confusa porque a norma não é fácil, tá, gente, de interpretar. Eu vou desenhar aqui para vocês que eu acho que vai ser bem mais fácil. Vou mostrar aqui. Como que a gente faz para determinar essa mesa colaborante? Então, vamos supor dois cenários, né? Vamos supor que a gente tenha aqui uma viga de bordo. Depois aqui, uma viga que se repete. Ela vai se repetindo. E vai indo. Um, dois, três. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos supor que a gente queira calcular, pessoal, a mesa colaborante aqui, ó. A nossa mesa colaborante é esse BF aqui. Aí, o que a gente tem, pessoal? Como ela é uma viga central, vamos supor que ela esteja a mesma distância entre as nervuras aqui, a mesma distância. Essas distâncias aqui sejam iguais. Vou chamá-las de B2, tá? Distância entre nervuras B2. Vou pegar essa nossa viga e destacar ela aqui, ó. Para ficar mais fácil de visualizar. Aqui é o nosso BF. Aqui, pessoal, quais são os nomes, então, professor, que a gente vai adotar? Bom, bem simples. Aqui a gente vai chamar ele de BW. Aqui é o B1 e aqui o B3. O BF, pessoal, como a nossa viga, ela está uma viga central, neste caso aqui, o meu B1, ele vai ser igual ao B3. Tá bom? Então, a largura da nossa mesa colaborante é o BW mais duas vezes B1. Tá, professor? E daí? Quem é o B1, né? Quem diabos é o B1? O B1, pessoal, pela norma, ele fala que é o seguinte. O B1, ele deve ser o menor entre os valores, tá? Que vai considerar 0,5 de B2, que é a distância entre nervuras, ou sendo 10% de uma distância que ele vai chamar de distância A. Tá, professor? Essa é a novidade. Que distância A é essa? A distância A, pessoal, ela vai ser uma distância entre os pontos de inflexão inflexão do nosso diagrama de momento fletor. O quê, professor? Mas se a gente está pré-dimensionando, a gente nem sabe como é que vai ser o diagrama do momento fletor, o que eu adoto, né? Aí, aqui, pessoal, a norma não dá desenhos, né? Mas você pode adotar isso aqui, ó. Se a gente tem uma viga que ela é simplesmente apoiada, qual que é a nossa curvatura do diagrama? É uma curvatura assim, ó. Ah, entendi, professor. Se é uma curvatura simples, onde é que estão os pontos de inflexão? No final do comprimento. Então, se for uma viga simplesmente apoiada, a gente adota aqui o A, vai ser igual ao L, próprio comprimento interno. Ah, beleza, professor. E se for, tipo, uma viga bem engastada? Ah, vamos desenhar aqui, ó. Se for uma viga bem engastada, como é que é a carinha do nosso diagrama de momento fletor? Assim, ó. Ah, então a distância entre esses pontos está aqui, ó. Esse é o A. Ah, beleza, professor. Então, o A vai ser quanto aqui? Pode adotar como ele sendo 0,6 de L. Todo mundo está entendendo por enquanto. Ah, e se for, vamos supor que seja uma viga engastada e apoiada, por exemplo. Engastada e apoiada. Bom, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Parece um peixinho, né? Esse está o ponto de inflexão. Esse aqui é o nosso comprimento A. O A vai ser, portanto, 0,75 L. E se for uma viga tipo em balanço, professor? Ah, se for uma viga em balanço, o nosso ponto de inflexão, pessoal, ele está lá longe, né? Por que, professor? Ele vai estar tipo lá, enfim, né? Então, aqui, nesse nosso comprimento, a gente vai adotar que o A vai ser igual a duas vezes o L. Beleza, meus queridos? Então, é basicamente isso. Na maioria das nossas aplicações, a gente vai ter que o A vai ser igual a o L, tá bom? A não ser que você, que o exercício explicite, né? Que você deve usar. Beleza? Tranquilo? Tá, então você calcula assim. E, professor, e se caso for uma viga de bordo, né? Aqui, vamos adotar que tem um bordo livre. Aí, eu vou desenhar aqui em verdinho, ó. Desenhei aqui em verdinho, tá? Aí, pessoal, para o bordo livre, a gente vai ter as mesmas distâncias, ó, igualzinho. Aqui no meio, a gente vai ter o BW, aqui o B1, que você já sabe que vai estar em função de B2, e o B3. O B3, ele vai ser quem, professor? Aí, o B3, pessoal, ele vai ser o menor entre os valores B4 ou 10% de A de novo. E quem que é o B4, professor? A distância da nervura, né? Da nossa viga até o bordo livre, ó. Pronto. Esse aqui que é o B4. Beleza, gente? Então, tem muita gente que lê a norma e fica muito confuso, né? Porque isso aqui não fica muito bem claro, né? Tá? Então, basicamente isso. E aí, é o nosso BF aqui também, né? Se for uma viga de bordo, ó, ele vai ser o B3 mais o BW mais o B2. Aí. É isso aí. Tá? Então, a norma, ela só meio que tira uma foto, né? E fica por isso mesmo, né? Se você olhar aqui, né? Eu adoro a nossa norma, pessoal. Ela é tão boa de ler, né? Tá? Então, tá aqui. Então, meus queridos, se tiver chanfros também, né? Esse daqui é um, como se fosse um dentinho, né? Na maioria das vigas não vão ter, né? Aí você só tem que subtrair a distância C, né? Mas isso aqui não vai ter, não. Então, fiquem tranquilos. Aí, então, aqui, pessoal, todos os casos que eu falei, ó. Se for uma viga simplesmente aboiada, do tal A, como sendo L, né? Se for um tramo livre e engastado, 0,75. Duas extremidades engastadas, 0,6, né? Tramo em balanço, 2. Beleza? Tem todos os casos aqui. Isso também não tem na norma, não, né? Quer dizer, essa parte tem na norma, né? Mas essa parte não tem, não. Aí vale a pena, né? Dar uma lida. E aqui, meus queridos, a composição dos braços, das forças, como a gente havia comentado ali no slide, no quadro também, tá? Então, a gente faz aí o dimensionamento com esse equilíbrio. Vamos fazer um exemplo, pessoal, para vocês verem que é simples, tá? Todas as equações, né? Eu deixei aqui no slide direitinho. Eu já comentei com vocês ali, mas a gente faz o exercício para fixar melhor. Gente, alguém quer tirar alguma dúvida? Tá de boa aí? Tem que entrar bastante mais alunos aqui. A gente tá com 36 alunos. Beleza, daqui a pouco faço a chamada de novo. Bom, pessoal, eu vou fazer, então, esse primeiro exemplo com vocês. O exemplo número 3, a gente vai calcular tanto a viga, ele quer que a gente calcule o momento resistente tanto para a viga, né? No seu ramo A, quanto no seu ramo B. Olha que interessante. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter o típico caso da flexão positiva no ramo A, tá? E da flexão negativa no ramo B. Nas nossas literaturas não tem exemplos como esses, tá? Então, eu tirei isso aqui do livro americano e adaptei. Ficou bem bacana. Tudo bem? As seções transversais de A e B não estão nos slides. Estão aqui nas anotações da sala de aula. Então, o que é que ele pede, né? Determine o momento resistente da viga T de seção 40 por 30. É uma seção grande, tá? E ela tem uma laje de espessura de 12 centímetros e meio, né? Apoiada aqui. A área de aço, pessoal, são seis barras de aço de 25 na parte A. E na parte B eu desenhei porque está bem confuso. Adotar um FCK de 25, CA50. Assuma que a viga em questão ela é bi-apoiada, né? Para você fazer o cálculo da nossa mesa colaborante. Vou ter aqui os passinhos para vocês também. Então, primeiro a gente determina o comprimento da mesa colaborante, sempre. depois a gente verifica onde está a posição da linha neutra. Se a gente precisa calcular ela com uma viga retangular o que a gente pode adotar uma viga T. E depois a gente determina o nosso momento resistente. Beleza, Hugo? Show, show, show. Então, aqui, meus queridos, eu deixei aqui anotadinho para vocês, tá? A nossa viga em questão, pessoal, é esta viga verde aqui, ó. Ele quer que a gente dimensione, verifique, né, o momento resistente desta viga aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a nossa viga em questão. Tudo bem? Aí, o que que acontece, né? A gente vai ter no corte AA a nossa flexão positiva. Como é que está a nossa distribuição de armaduras na região AA, né, pessoal? Está aqui, ó. A área de aço são seis bitolas de 25, observe, todas concentradas aqui, tá? Eu já botei a distância D1 para a gente não perder tempo calculando. E a espessura ali da nossa laje é de 12,5 cm. A viga totaliza 40 cm. Tá bom? A gente precisa achar esse cara aqui. E, professor, a viga na seção BB, né, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo direito, mas a seção BB, pessoal, essa seção aqui, ó, está muito próxima do apoio. A viga verde, ela se apoia nas vigas em preto, né, perpendiculares a ela. Tá bom? Então, uma região de apoio. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente faz, então, gente, é realmente calcular o nosso comprimento da mesa colaborante. Ah, perdão, esqueci de mostrar que é a seção BB, né. A seção BB, pessoal, a gente vai ter ali uma flexão negativa, porque está sendo perto do apoio, né, a viga é o apoio. Então, o que acontece aqui, né? Esta viga BB, pessoal, na seção BB, perdão, ela tem armaduras diferentes, ó, perceba, né? A gente vai ter aqui, ó, no canto esquerdo da mesa, três bitolas de 2,5 em cada lado. Na parte aqui de cima, né, são três bitolas de 25. Na parte aqui de baixo, são três bitolas de 25. Pessoal, qual que é a região que está sendo comprimida aqui, ó? Deixa eu desenhar aqui, ó. É a flexão negativa, né? Qual que parte está sendo comprimida? A parte de cima da viga ou a parte de baixo da viga? O que vocês acham? Em cima, ó, quase. Carolina falou, compressão está sendo em cima, pessoal, embaixo, né? A compressão está sendo embaixo, pessoal. É a flexão negativa, significa que é o contrário, tá? Vou botar aqui indicado para vocês, ó, compressão. Tudo bem? Quando a gente tem flexão positiva, aí a nossa compressão está atuando aqui, ó. Esta região aqui é a região de compressão, por isso não tem armadura, né? Perceba? Essa aqui que é a nossa compressão. Beleza? Relaxa, Hugo, faz parte, tá? Tá bom? Então, todo mundo entendeu? Então, a viga, que nem a gente mostrou lá nos slides, deixa eu mostrar para vocês de novo, que eu acho que vocês confundiram aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó, no meio do vão, no nosso corte, a aula, flexão positiva, parte de baixo traciona, parte de cima comprime. Na região próxima ao apoio, de flexão negativa, né, a gente tem a parte de cima traciona, a parte de baixo comprime, por isso que a mesa está sendo tracionada. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês. Beleza. E, professor, se está sendo, tipo, se a compressão é embaixo, como que a gente faz para calcular a flexão? É muito simples, tá, gente? É só você considerar que, tipo, na nossa própria planilha, tá? Considera que a viga está de cabeça para baixo. Ah, entendi. Então, considere, vou até deixar aqui, ó, considere que a viga está de cabeça para baixo. Fica mais fácil. Aí, você calcula a flexão positiva com ela de cabeça para baixo. Tá bom? Bom, então, por isso que, como é uma flexão negativa, pessoal, qual que é a parte que está sendo tracionada? A mesa. Como a mesa é muito pequena, a espessura, naturalmente, vão ter aqui, ó, armações, ó, extras. E como a gente tem a mesa contribuindo, né, a gente pode deixar essas armaduras uma distância aí boa, né, para não ter muita segregação. A gente vai ver ainda isso, tá, meus queridos, na parte de laje, mas aqui tem uma laje, né, armada em duas direções, aqui é uma laje. Aqui também, ali também. Geralmente, bota-se uma armadura negativa aqui, ó, em cima das vigas, tá? Justamente para evitar, ali, a fissuração dessa região. Bom, então, a gente já viu mais ou menos como é que está, vamos começar. Vou botar aqui o nosso item 1, mesa colaborante. Tá? A mesa colaborante, pessoal, é para as duas sessões, tá? Tanto a nossa sessão AA, quanto a nossa sessão BB, tá? Você só precisa calcular uma única vez, porque a viga é contínua. Beleza? Bom, a nossa viga, pessoal, ela está, eu desenhei ela aqui, vista de frente, né, a nossa vista lateral aqui, ó. Tá? E a nossa viga em vermelhinho, tá aí, ó. Esse aqui é o nosso BF, que é o que a gente quer calcular, né? E aí, a gente vai ter o quê aqui? Ah, professor, uma viga que está entre outras vigas, né? A única distância que a gente tem aqui é a distância B2, ó, dentro. Ah, é verdade, pessoal. Beleza? Então, o que é que eu vou usar aqui, pessoal? Esse desenho, ó. O nosso BF, pessoal, ele vai ser, então, portanto, B1 mais B3 mais BW. Aqui está o contrário, o B1 está desse lado. E aqui é o nosso B3. Mais BW mais B3. Como aqui a gente tem uma viga interna, o B1 vai ser igual ao B3, né? Se fosse de bordo, né, aí estaria aqui o nosso B4, né? Não seria o caso. Bom, quem que é o B2, professor? É bem simples, né? Se a distância entre eixos da viga é 3 metros, e as vigas todas têm 30 centímetros, A distância entre as faces delas, né, é 3 metros menos 2 vezes 0.3 dividido por 2, né? Vai dar 2,70. E aqui também vai dar 2,70. É simétrico, né? Então, aqui é bem simples, né? O nosso BF, portanto, vai ser igual ao BW mais 2 vezes, né, o nosso B1. Quem que é o B1, professor? O B1, ele será sempre o menor valor entre o 0,5 B2 ou 0,1 A. Quanto que ele der o B2, né, deixar em centímetros? 0,5 270 centímetros. Isso daqui vai dar 135. Bacana? E, professor, quanto que é o nosso A? Bom, aqui, pessoal, o exercício nos deu para considerar que o A, ele vai ser igual a L, porque ele pediu para considerar que o nosso diagrama é um diagrama de viga simplesmente apoiada, né? Tá? Então, não confundam o diagrama aqui com a flexão da viga, tá? Porque a gente tem um aumento negativo, mas aqui o exercício pediu para considerar apenas esse para facilitar, né? E qual que é o nosso comprimento L, professor? É o comprimento interno. Ah, verdade, né? É o comprimento ali entre eixos, né, da nossa viga. São 5 metros, em centímetros, 500 centímetros. Então, isso daqui vai ser igual a 0,1 L, vai ser igual a 0,1 vezes 500. Então, me dá 50. Bom, pessoal, então, o B1 vai ser quem? O menor entre 135 e 50. Então, é 50. Então, B1 é igual a 50. Consequentemente, o meu VF, ele vai ser o BW, que é 30 centímetros, mais 2 vezes 50. que vai me dar ali certinho, 130 centímetros. Quanto menor esse BF, né, pessoal, mais, vamos dizer assim, mais conservador a gente está tendo, porque a gente está assumindo, né, um comprimento de viga de mesa colaborante menor. Bom, eu vou separar, então, pessoal, o cálculo do momento resistente em dois instantes. Ué, como assim, professor? Porque a gente vai ter o momento resistente no trecho ali, seção em A, né, e a gente vai ter a seção em B. Nesse caso, então, eu vou calcular, então, o momento resistente da seção AA primeiro, e depois eu calculo da seção BB. Tá bom? Combinado? Momento resistente. Vamos separar aqui primeiro da seção AA. Tá? E aí, o item 3 a gente faz da seção BB. Bom, a seção AA, pessoal, a gente tem uma flexão positiva. A gente tem que primeiro saber se é uma seção T verdadeira ou falsa. Então, a gente primeiro precisa estimar quanto que está a posição da linha neutra. Eu já tenho aqui o bracho-alavanca, né, a nossa altura útil, perdão, que vai ser D menos D1, ele já deu D1, que é 9, e eu tenho as 6 bitolas aí de 25. Então, é isso. Vamos botar esses valores aqui, então. Vamos lá. A nossa área de aço são ali 6 bitolas, né, de 25 milímetros. Então, a nossa área de aço vai ser igual, calculando, né, 6 que multiplica π sobre 4, e o nosso diâmetro ali é o quadrado em centímetros. Aqui vai dar quanto? 29,45. Caramba, aspa, caramba. Bacana? Bom, vou botar o item aqui, pessoal. Dei mole. Deixa eu ver se consigo fazer uma gambiarra aqui. Ah! Vou botar aqui o item B, pessoal. Ah, pessoal, porra, o item A. Valores de cálculo, né? Esse começo do concreto 1, ele é facinho, né? A gente tem que ir botando direitinho, né? Mais pra frente, a gente joga tudo de uma vez só, pra ser mais rápido. Então, o nosso FCD, ele vai ser o FCK, dividido pelo nosso ponderador, né, do concreto. Botando em quilonewton, né? Vai ficar em 2,5, né? Divido por 1,4, 1,785 quilonewton centímetro ao quadrado. Nosso FYD, mesma coisa. É o ácido CA50, né? Então, a gente tem aqui 50 quilonewton, né? Dividido por 1,15. Vou dar aqui 43, 47. Tem mais algum valor de cálculo? Acho que não, né? Ah, a nossa distância é D, né? O D, o D linha, o D1, perdão, ele já havia dado pra gente, ele deu ali 9 centímetros, né? 9 centímetros. Então, o nosso D, ele vai ser igual ao H, menos o D1. o H total é 40, né? Menos 9, isso aqui vai me dar 31 centímetros. Pronto. Eu vou botar item D agora. Bom, professor, como é que a gente faz pra estimar a nossa posição da linha neutra, né? É bem simples. Aqui, gente, você sempre começa chutando, vou deixar aqui uma nota. Sempre verifique o X, né? Considerando uma seção retangular, tá? Pode sempre chutar assim. Ué, professor, mas se for uma seção T, aí a gente vai saber, né? Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, como é que é mesmo pra calcular a posição da linha neutra, pessoal, numa seção retangular? Aquela nossa equação que a gente tem utilizado, né? Área de aço, né? Multiplicado por FyD, dividido, né? Por nosso λαC, FcD. E aqui, pessoal, vou deixar em vermelho, né? É o BF, tá? Porque a nossa seção, apesar de ser uma seção retangular, a largura ali da mesa contribuindo, né? É a nossa mesa colaborante, tá bom? Então, só pra deixar vocês aí atentos. Substituindo. Ficou a 785. E aqui, deixar em vermelho, 130. Tá aí, meus queridos. Então, observe. Qual que é a nossa largura da mesa? A nossa largura ali da nossa mesa? Não é 12,5 centímetros? Ah, é sim, professor. Como essa largura da mesa deu superior à nossa posição da linha neutra, gente, significa que a nossa posição da linha neutra ela está contida, né? Na mesa. Então, a linha neutra está contida, né? Na mesa. Perfeito? Então, isso daqui, gente, é uma seção T falsa, né? Quer dizer que a gente pode dimensionar com uma seção retangular convencional. Não. Beleza? Aí, daqui pra frente, não tem muito segredo, não, tá, gente? É, tipo, a mesma coisa. Indicando onde é que está a nossa linha neutra, por isso que eu desenhei aqui em azulzinha, essa região comprimida. a nossa linha neutra está mais ou menos aqui, ó. Linha neutra. Deixa eu ver como é que está o nosso espaço aqui. Tem que ir pro ladinho. Agora o nosso item C. Antes da gente calcular o nosso momento resistente, a gente tem que verificar se o A se escova. esse aqui é o nosso critério, né, de ductilidade, lembrando. Então, vamos lá. A gente tem que ir a nossa deformação no aço. É aquela fórmula que a gente já tinha visto, né, anteriormente, né? É o D menos o X dividido por X multiplicado pela deformação última do concreto. lembrando, né, que a gente está utilizando o FCK de 25 MPa. E aí, eu até esqueci de falar ali, né, que quer dizer que o nosso αC, ele é 0,85, o nosso λ, ele é 0,8, e a nossa deformação última do concreto é 3,5 por 1.000. Tá, então, substituindo esses valores, nosso D é 31, posição da linha neutra, 8,113, 0,0035. Aqui vai dar quanto? Acho que 6, né? Vai dar ali 0,009 87, né? Vai dar aí 9,8 por 1.000. Então, tá ok, né? Tá ok mesmo, pessoal? Porque é a deformação no ácido, né? Vocês lembram disso? Ela, de escoamento, né? Ela vai ser a nossa tensão de cálculo, né, dividida pelo módulo de elasticidade, né? Que a gente fez na aula anterior, né? Então, 43, 47, dividido por 210 mil, né? Isso aqui dá 2,07, né, por cento. Por 1.000, perdão. Então, tá ok, né? Bom, se o nosso aço está escoando, né? A gente sabe que a nossa viga, ela é ductil. Consequentemente, a gente consegue calcular o momento resistente. O momento resistente, gente, como é uma seção retangular, mesma equaçãozinha que a gente já havia usado, né? Área de aço, tensão de resistência do aço, D menos o λx, dividido por 2. Igualzinho de verticals que vocês estão fazendo. Gente, vocês estão tendo alguma dúvida no dever de casa? Tá tranquilo, né? Ninguém comentou nada esses dias? Alguém está tendo muita dificuldade aí? Ô, professor, sendo bem sincero, eu vou pegar depois da aula para fazer, porque essa semana foi bem corrida. Essa que passou, essa agora do estágio. Faz parte. Foi o Alexandre que falou? Foi, foi. Ô, Alexandre. Quem mais aí, né? Vai fazer o meu dever depois da aula de hoje, né? Levantar a mão aí. É, professor, eu não consegui fazer a 2 ainda. Ô, Fabiana, não acredito. Deplorável. Puxa vida. Vou me esforçar mais tarde. O pessoal vai dormir. Vocês não têm aula no segundo horário, não, gente? Eu não. Ah, muito bom. E, Alexandre, você tem aula no segundo horário? Tem, né? Não, minha grade está uma bagunça. Eu pego só duas matérias da noite. Eu pego essa do senhor que é o segundo e quarto e tem uma só sexta-feira dos dois horários seguidos. Fecha tudo de manhã. Ah, então não está tão ruim. Menos mal. Não, não. Mas é só seguir a aulinha, pessoal. Vocês vão ver que essa primeira partezinha é bem facinho. Tem a planilha também para verificar, né? Aí, pessoal, só dividir por 100, né? Você vai ter aí quilômetro, né? Ou seja, o nosso momento resistente ali no corte a A deu isso aqui. Tá bom. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Vamos calcular aqui algumas coisas só por curiosidade. Vamos verificar aqui a relação X sobre D, né? Que a gente já havia falado. Só para mostrar aqui por curiosidade, né? Quanto que está dando. Está dando 0,261. Gravem esse valor. E a nossa taxa de aço, pessoal, isso aqui também é coisa de novidade, né? Ela é a área de aço dividida pela área de concreto total. Aqui a gente tem uma seção retangular, né? Com uma mesa em cima. Então, é uma seção T. Então, isso aqui você pode calcular da seguinte forma. Você pode calcular a área de concreto ali da mesa, colaborante. Então, é BW menos o BF menos BW, cartão. E você soma como se fosse a viga retangular, ó. Então, BW multiplicado ali pela altura. Dá basicamente isso. Substituindo, deixa eu botar aqui para vocês. Deu 12,5. O BF 135. 130, professor. 135 em algum lugar. Eu tenho que verificar. E aqui tinha dado 29,45, né? Se eu não me engano. Isso mesmo. E aqui vai dar em torno, pessoal, de 1,2%. Tá ótimo. E aqui tá bom, né? É maior que 0,4%, né? E menor do que 4%. Então, tá ótimo. Eu achei tranquilo. Eu tenho, professor. Estou apertado. Estou no ônibus acompanhando a aula. Ah, gente. Vocês estão muito guerreiros mesmo. O importante é não desistir, Glauco, e o Francisco. Ô, pessoal, fala sério, né? Trabalhar de noite, trabalhar durante o dia e ter aula de noite comigo é caixão, né? Puxa vida, né? Deve ser um terror. Perdão, pessoal, se eu deixo a vida de vocês mais difícil. Eu lembro quando eu também estava na faculdade, todo mundo passa por isso, né? Estava de manhã, aí tinha... Trabalhava, na verdade, eu dava... Eu tinha aula de manhã, estagiava a tarde inteira, Estagiava 35 horas, mais ou menos, 30 horas, né? E aí eu ainda tinha aula de noite, né? Foi um momento da minha vida que é gráfico, também bem bagunçado. Puts! Eu estava só a capa do Batman, né? Quando chega o final da semana, né? É terror. Professor, é tranquilo. Aí, ó, Glauco também. Valeu, Glauco. Obrigado. Meus queridos, e a última parte do exercício, é possível que a gente não acabe hoje, não tem problema, a gente pode continuar na próxima aula, né? Mas eu vou tentar ser mais breve o possível. Na flexão negativa, gente, a gente tem essa situação aqui, né? É uma viga... É uma viga T, ela está invertida, né? E por estar invertida, a gente vai considerar só como se fosse uma seção retangular também, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha como é que ficaria, mais ou menos. Tá, mais ou menos assim. Vou fazer aqui, ó, sublinhado, pessoal, porque eu sei que a altura ali vai estar... vai estar ali no meio da aula, com certeza. Mais ou menos assim. O que a gente tem, né? A gente vai ter três ferros aqui, ó. Aqui são três bitolas de 25 milímetros. Também temos três bitolas de 25 milímetros. E aí, pessoal, totalizando aqui, a gente tem seis bitolas, ó, pequenas, tá? Vou botar aqui seis bitolas pequenas de 12,5. Beleza? Como a gente vai ter aqui a seção bebê, é uma flexão negativa. Vou deixar aqui, ó, flexão negativa. Por isso que a gente botou ela de cabeça para baixo, tá? Se ela está de cabeça para baixo, lembrando aqui, o nosso coeficiente alfa c é 0,8, tá? Só para lembrar. Outra coisa, pessoal, agora que a gente deixou, tipo, na posição correta, né, a gente ganha aqui o quê? Aqui em cima a gente vai ter quem? A nossa armadura de compressão, tá? E aqui embaixo, esses dois juntos vão ser o quê? A nossa armadura de tração. O D' o exercício já nos deu, o D' aqui deu 6,75. E o nosso posição aqui, ó, o D1, havia dado, deixa eu colar aqui, deu 9 também, não, 6,75 também. Beleza? Ah, entendi, professor, entendi, entendeu, gente? Então, vamos fazer os mesmos passos, né, tem que verificar a posição da linha neutra, etc. Aqui acho que eu nem fiz, eu tenho que fazer. Vamos calcular aqui? Então, vamos pegar os nossos valores de cálculo também. O FCD, o FYD, né, são os mesmos. O que vai mudar aqui são as áreas de aço, tudo bem? Então, aqui a nossa área de aço da armadura de compressão, são 3 que multiplica π sobre 4, 2,5 ao quadrado. Tá? Esta área aqui, pessoal, ela nos deu 14,72 centímetros ao quadrado. E a nossa armadura de flexão, pessoal, para este corte, tá bom? Deu aí, deu praticamente a mesma coisa, né, deu 14,72, mais as 6 bitolas ali de 12. Então, 6 que multiplica π sobre 4, multiplicado ali, 1,25 ao quadrado. vai dar aqui, 22, 22,08. Bacana? Tranquilo, né? Bom, professor, se é uma sessão, né, é uma sessão duplamente armada, como é que a gente faz para chutar, né? Como é que a gente faz para adivinhar a posição da linha neutra, né? Chutando, né? A gente viu. Só para deixar claro, tá, gente? A nossa altura total aqui, ó, ela é 40, né? A nossa posição da linha neutra tem que ficar, portanto, por onde, né? Tem que ser ali entre d sobre 4, né? Perdão. É isso mesmo, né? D sobre 4, menor ou igual a x, menor ou igual a d sobre 3. Vamos calcular esses intervalos. O nosso d aqui deu quanto? Ele vai ser o h menos o d1, né? Que vai dar ali 40, menos 6,75. O d, então, deu 33, vírgula, calculei aqui, vírgula 25. Nos nossos intervalos, quando a gente substitui, olha onde é que vai ficar o x, né? Ele vai variar entre 8,31, menor ou igual a x, menor ou igual a 11,808, né? Ah, atendi, professor. Então, com toda certeza, ó, a posição da linha neutra está aqui, ó. Todo mundo entendeu, pessoal? Então, é uma seção retangular, que a gente vai calcular, e é uma seção duplamente armada. Ah, professor, aí foi o que a gente aprendeu na aula passada, né? A gente chuta o x, aí a gente verifica as forças na seção, depois, quando a gente coincide a força na seção, né? O equilíbrio, a gente acha o valor de x, calcula o momento resistente. Perfeito, tá? Eu vou fazer aqui de forma mais rápida, para a gente não perder tanto tempo, tá? Até porque a gente tem planilho hoje em dia, enfim. Eu vou adotar aqui... Sei lá, pessoal, x igual a 10? Acho que x igual a 10 centímetros está bem factível. Já vou botar aqui o valorzinho do lado, porque a gente vai recalcular esse valor. Tá, e vamos lá. O item B seriam as nossas forças na seção. Deixa eu ver como é que eu estou de espaço aqui, pessoal. Ih, estou acabando, né, pessoal? Precisa de um espacinho extra aqui. Sabe alguma coisa que eu fico pensando, pessoal? Como é que vai ser quando eu voltar da aula presencial, né? Que eu escrevo muito? Vai ser um pouco difícil, né? Vai falar, gente, já pode apagar o quadro? Gente, já pode apagar o quadro? Aí o pessoal vai ficar tirando a Marcela. Ah, Marcela, não vai ser tão ruim, Marcela. O pessoal vai ficar tirando a foto do quadro. Pera aí, professor, pera aí, pera aí, pera aí. Certeza. Trauma. Era trauma, Marcela? Não era tanto trauma assim, não. Mas vai ser isso. Não vai ter mais Ctrl Z, né? Vou ter que usar pincel. O pincel vai acabar a tinta, de vez em quando. Vai ser um terror, né? Show de errores. Sempre tiro foto. Aí, olha, o Alexandre... Perdi o tempo, né, Alexandre? Professor, eu continuo usando a mesa. Aí você projeta a mesa lá no quadro. A mesa digitalizada, o que o senhor usa. Aí você vai mandando, né? É bom que a gente tem a empresa copiada. Aí, ô, interessante, né? É bom que a gente tem a empresa copiada. Boa alternativa, né? Ia dar aula, eu vou ficar sentado. Então, gente, vou ficar aqui calculando. Poder ficar vendo aqui o quadro, né? A Marcela gostou da ideia também, né, Marcela? Não sei, gente, como é que a gente vai se readaptar quando voltar, viu? Vai ser interessante, né? Aí, o que que... Ah, tá. A gente, para calcular a nossa força no aço comprimido, a gente tem que calcular a deformação dele, né? Então, a deformação linha do aço vai ser aquela relação x menos d'inha dividido por d'inha. Substituindo. Muito trabalho. Melhor ficar virtual mesmo. Ô, Gabriel, jamais! Eu não consigo ficar mais virtual, não. Já deu, né? Bom, Belinda, eu quanto? 6,75, né? 6,75. Eu sei que vocês estão com saudade, gente, de copiar caderno, né? De gastar gasolina pra ir pra faculdade, né? Essas coisas, né? Coisa que a gente nunca mais fez, né? Imagina, pessoal, tomar trânsito, né? Quando começa a chover, fica um terror, né? O que mais que a gente gostava? O pessoal é de Itaguatinga, né? Então, estacionar ali fora, né? Naquele barranco, né? O carro ser assaltado de vez em quando, né? Aí, quantas emoções a gente deixou de ter, né? Durante a pandemia, né? Atravessar pra entrar na faculdade, né, professor? Exatamente. Tem tanta aluna ali naqueles corredores, né? O Roberto Pierre tem razão, né? Tá caramba, 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 caramba. Oi, gente, queria receber auxílio gasolino também, viu? Mas, enfim. Na época de chuva, melhor então, né? Estacionamento. Puts. E quem tinha aula lá no Nasa Norte, pessoal? O Nasa Norte não fica dentro de um prédio, né? Você tem os blocos, assim, e quando começa a chover, não tem, né? Aí o pessoal pegava chuva pra caramba, né? Ah, uma delícia, né? Lá em Itaguá é rascar, pô. Fica numa piscina. Você tem que nadar. Fica numa piscina lá, sério. Ué, no estacionamento? Uhum. Nossa Senhora, professor. Tem vezes que aluga a faculdade, e... Nossa, mas eu confesso que eu não cheguei a pegar a época de chuva, né? Porque quando começou o Covid, eu tenho um mês de aula só. Quase chorei, dando um mês de aula e fui pra casa. Até granizo, Caipo. Sério? Juro pra tu. Eu só acredito vendo, sério. Não, teve uma sexta-feira, tem um papel perto da faculdade, vai em Itaguá. Caiu granizo. Eu sabia se o moleque cata no granizo e bota no culepo. Aluno, cara, tem que ser estudado, né? Ah, gente, que saudade, né? Saudades, né? Da escola. O que mais, hein, pessoal? O que vocês sentem falta aí, né? Poder conversar em sala de aula, né? Trocar bilhetinho do professor, né? Tirar foto com o colega. Bons tempos. Aqui. Tá. A sala de aço. Trocou no intervalo. O bosque. É, Carolina, o bosque era bem legal, né? Ficar ali fora com a galera. Lutado ali, né? Era bacana também. Ops, subiu. 12, 7, 2. Ah, eu tô até desconcentrado, né? As emoções chegam perto aqui, o coração, né? Tá. Aqui, gente, só pra deixar destacado, tá? O alfa, tá, meus queridos? Não esqueçam que ele é invertido, tá? Então, a peça aqui é 0,8, beleza? Não é 0,85. Então, tenham atenção. Beleza? Porque a flexão é negativa. Essa força aqui vai dar 431,95. Beleza. E aqui o nosso valorzinho aqui embaixo, pra destacar. Beleza. Top. Bom, então tá aí a força no aço da tração, né? A gente calculou agora a força do concreto, a compressão. Aí aqui é aquela mesma coisa, né? A gente vai ter o lambda, x, alfa, fcd, bf, tá, gente? Não pode esquecer. O nosso x havia dado 10, né? Vou botar aqui pra substituir eventualmente. 0, 10. Aqui, pessoal, eu vou ter o bw. Ah, não. Perdão. A viga tá invertida, né? Perdão. Então, deixa eu deixar aqui. É até de azul também. É o bw. A viga tá invertida, né? 0, 10. O nosso alfa, ele é 0, 8 também. O fcd, 1,785. E o nosso bw, pessoal, é 30, tá? Que é o tamanho ali do nosso bloco de compressão. Substituindo nossos valores, a gente vai ter aqui 342. 342,72. Vou botar o valor aqui embaixo pra gente atualizar também. E por último, forçando o nosso aço. Tá. A nossa área de aço também não altera, né? 22,08. 43,47. 958,9, né? 0,81. Tá aí, pessoal. Aí a gente verifica... Perdão. O equilíbrio. TV equilíbrio, é só ver, né? Se a força no aço, ela deu praticamente igual à força no concreto, mais a força do aço à compressão. Substituindo os valores, né? A gente viu que 959, ela vai ser igual, aproximadamente, às nossas forças. Vamos somar. Uma deu 431,95 e a outra deu 342,72. Isso aqui, pessoal, somando, vai te dar 775,65. A gente está com um déficit, então, né? Perceba, né? Essas forças aqui foram iguais? Não. Qual que deu maior? A força de tração, né? A força de tração no aço. Significa o quê? Que o nosso x, pessoal, a gente tem que aumentar ele um pouquinho, tá? Então, aumentar o x. Beleza? E aqui a gente chuta um outro valor. Como eu já fiz na planilha, pessoal, e para já encerrar, porque falta um minuto de aula, o x correto aqui, pessoal, ele vai dar 11,05. 11 centímetros e... 11,05 centímetros. Com esses valores, pessoal, agora, quando você recalcular aqui, eu deixei de propósito no quadro, indicando os valores que você tem que substituir, ó. Opa, aquele não. É esse não, professor Burro. É esse, né? Você vai ter que substituir para botar. Então, aqui eu vou adotar o x, então, agora, igual a 11,05. Recalculando, né? Substituindo aqui, a gente vai ter 0,002229. Substituindo esse valor aqui, a gente vai ter uma força de... Uma tensão, né? De 46,82. Substituindo esse valor aqui, a gente vai ter uma força de... 578,3. E substituindo o último valor que é aqui, a gente vai ter um valor de 378,7. Beleza. Substituindo esses valores aqui, portanto, né? A gente vai obter aqui, finalmente, o valor de 957. Está com menos de 2% de diferença. Está ok. Tá, então, realmente, o nosso x, ele está acima, né? Da mesa. Que quer dizer que a nossa... Lembrando que a nossa viga está invertida, né? Então, realmente, a nossa mesa é uma viga falsa, né? Então, aqui, por fim, né, pessoal? Aí, a gente confirma se a sua escola, né? Para a última parte, né? Confirma aí se o nosso... Deformação no ar ser maior que a deformação de cálculo, né? Mesmas equações que a gente tinha feito, né? D menos x dividido por x multiplicado por SU. O D deu 33,25. O x deu 11,03. É 0,5, né, professor Wu? 0,5. 0,05. 0,0035. Isso aqui vai te dar aproximadamente 7%, né? 7 por 1.000, né? Então, ele escova, né? E é um momento resistente. A gente já tem as forças dessa seção, cálculo e acaba o exercício, né? Então, é isso, gente. Perceberam que, fundamentalmente, a nossa viga T, neste exemplo aqui, é retangular. Então, aqui, a gente não precisaria se preocupar, né, em dimensionar. Na aula que vem, a gente vai fazer o cálculo, pessoal, considerando ali uma seção T verdadeira. Vou mostrar para vocês como calcular. É relativamente simples, tá? Não se preocupem, não. Substituindo para concluir. Aqui, deu 578. Deu outra, isso. Então, aqui vai sair 26.000. Olha que interessante isso, cara. Então, olhem que interessante, pessoal. A nossa viga, com essas armaduras que nós temos, no nosso próximo ao arroio, observe, deu um momento resistente um pouco menor, né, do que é a nossa seção A, né, na mesma viga. Ué, professor, e isso pode, né? O momento no meio do vão resistindo está 355. O vão no meio, né, perdão, e já o momento resistente no apoio, ó, está dando 262. Não é um problema, tá? Você pode ter, sim, momento resistente variando, até porque você não precisa utilizar a mesma armadura na seção transversal inteira da nossa viga. Vocês vão ver que, por exemplo, a gente tem o momento solicitante, que ele pode estar dessa forma aqui, ó. Então, o momento solicitante ali no vão AA, ele pode ser bem superior ao momento solicitante ali no vão BB, que é o que realmente acontece. Então, eu não preciso gastar a quantidade de armadura que eu usaria aqui, ali. Tá, então, isso aqui é uma parte que a gente entra lá no detalhamento que eu abri a aula com isso. Que a gente vai ter o detalhamento da seção transversal. Onde vai precisar de mais momento, a gente bota mais armadura. Onde tiver menos momento, a gente vai botar menos armadura. Me lembrei na aula que vem que eu vou abrir um outro programa, pessoal, que não é o TQS, é o CIP, tá? E ele é um programa muito bacana, porque ele te mostra essa variação da armação e como que isso impacta o momento resistente e a quantidade de aço necessária. Bem legal, bem legal mesmo. Então, meus queridos, acho que tá bom, né? Desculpa se foi excessivo, esse exercício é longo mesmo, né? E aí, na aula que vem, a gente faz um cálculo de uma viga T verdadeira, né? E aí, a gente praticamente chega na metade dessa unidade, tá? Meus queridos, não esqueçam de fazer os deveres de vocês. Daqui a três aulas, mais ou menos, a gente termina essa unidade. A gente já vai ter a nossa provinha, tá? A nossa provinha P2. Tá? Então, fiquem atentos. Deixa eu fazer uma última chamada aqui e vocês estão em formato de liberados. Tem o Alexandre, o Antônio, a Carolina, o Davi, Elaine, Fabiana, Felipe, Felipe Limos, Francisco, Gabriel Cruz, Gabriel Lucas, Gilson, Gustavo, Henrique, Henrique Ferreira, Hugo, João, José Jeová, Leonardo, Lou e Lucas, Lucas Silva, Marcela, Maria, Mariana, Micael, Natália, Nayara, Pedro, Pedro Henrique, Pedro Macrini, Rafael, Rafael, Rafael Teixeira, Renan, a nossa aula tá tomando muito grande, Rubens PR, Sara, Tuana e Vitor, Vitória, top. Meus queridos, boa noite a todos, bom jantar, quem for ter segunda aula, top, quem for fazer meu dever, divirta-se, né? Vai ser uma noite boa, vai acabar rapidinho. Vou interromper aqui, meus queridos. Tchau. Tchau. Tchau.